Essa é pra se apaixonar Eu estou sendo sincera Estou apaixonada Na soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo aflige Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez E fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em Deus, peço, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente Que sempre tenho que esperar pra sentir Não permito o outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Vivido a vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez E fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em Deus, peço, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor Lábios divididos Juliana Silva É o Cruzeiro da Ju Música 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 Música